Minho Pod, 50 minutos de conversa com gente que interessa. Da gente para a gente. Minho Pod, o podcast da região disponível nas tascas online de costume. Porque o Minho Pod, e nós também. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Minho Pod. Hoje temos pela primeira vez um alquimista digital, o Ricardo Ferreira. Ricardo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta já é esta, que é, o que é que é um alquimista digital? Um alquimista digital é um bocadinho como os alquimistas originais, em que eles combinavam várias ciências. E, por exemplo, um das pessoas que é considerado um alquimista da antiguidade é o Da Vinci, que ele fazia de tudo um pouco, era inventor, era pintor, arquiteto no fundo. Sim, sim, ele fazia de tudo um pouco e ele então tocava um bocadinho em várias coisas. Eu não tenho essas capacidades, mas aqui o alquimista digital tem a ver com, muitas vezes utilizo a ilustração, a fotografia, a ilustração digital, um bocadinho de tudo para depois criar coisas novas. Pegamos um bocadinho de cada uma dessas coisas e técnicas diferentes, digitais e físicas, depois combinamos para dar um resultado diferente da soma de cada uma das coisas que utilizamos. E uma das coisas que também eu acho que é importante falar um bocadinho aqui, nós não vamos falar da arte matriz e todo aquilo que é o processo que nos levou a este podcast, a este episódio, relativamente à tua profissão de designer gráfico. Como é que vês a introdução destas novas tecnologias? E eu sei que nos últimos 20 anos já tem havido novas tecnologias de ser para andar, mas agora está aqui uma que está a queimar um bocadinho, está a dar aqui muito buzz e muita confusão em muita gente. O que é que tu achas da introdução da inteligência artificial, no caso do design gráfico? Sim, há vários campos que se pode usar a inteligência artificial e acho que uns mais éticos do que outros. Usar a inteligência artificial para gerar imagens com o estilo de uma determinada pessoa da qual vamos falar o nome, um pintor, um Van Gogh, um Basquiat, uma pessoa conhecida, um artista conhecido. O que nós estamos a fazer é buscar uma ferramenta, um computador, uma inteligência que vai buscar várias imagens dessa pessoa e depois vai reorganizá-los e te dar uma coisa diferente do que existe, mas não deixa de ser o estilo dessa pessoa. Por isso, tu não estás nem a criar nada, só estás a alimentar com descrições e ainda por cima estás a utilizar no trabalho de uma pessoa que existe. Por isso, nessa parte, teticamente, pode ser para um exercício, pode ser para um professor para mostrar. Isso sim, agora, fazer isso e depois ganhar dinheiro com isso vendendo, está a acontecer. E mesmo com NFCs e essas coisas todas fazerem isso, isso não concordo muito. Agora, acho que é uma ferramenta muito boa para nós trabalharmos. E como há uns anos as máquinas digitais, o Photoshop e essas ferramentas todas, nós temos que correr atrás dessas coisas, temos que utilizá-las nos nossos processos e têm que fazer parte, vão ajudar-nos a fazer as coisas mais rápidas, vão ajudar-nos a melhorar algumas coisas, podem ser utilizadas em fazer bordes de ideias e depois, a partir daí, pegar nisso e então partir para a parte da criação mesmo e utilizando estas ferramentas todas. Isso acho que sim. Agora, para utilizar com nomes de pessoas ou de artistas, essas pessoas deviam ganhar alguma coisa com isso. Elas deviam poder, ao falar, ao nós mencionarmos o nome deles, aquilo gerar um royalty e essas pessoas ganharem alguma dinheiro com isso ou uma entidade ganhar dinheiro com isso. Se não, gratuitamente e utilizando isso, ainda por cima, nós estando a pagar por essas ferramentas, que a maior parte dessas ferramentas só te deixam fazer algumas imagens e depois tens de pagar, por isso, alguém ganha dinheiro com isso. E se ainda por cima não pagam ao trabalho de quem estão a utilizar, há qualquer coisa que está errado. E essa parte é que deveria ser, até agora, ainda não se chegou a acordo nenhum. Há vários países que têm leis diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, não se pode registrar nada que tenha sido feito por inteligência artificial. Quer dizer que tu, se gerar uma imagem e eu buscar essa imagem e utilizá-la, tu não me podes processar porque a imagem também não é tua. Por isso, essa parte também é complicada. Exato. Só se fizer as modificações e a partir daí já passa a ser tua. Por isso, como isto ainda está muito no voeiro legal, há muita gente que se está a aproveitar daqui a algum tempo e a União Europeia já está a tentar ver como é que pode fazer isso, mas acho que isto mais tarde ou mais cedo vai haver alguma maneira... Compensar os artistas. Como o Spotify faz, acho que vai acontecer. Agora, é uma ferramenta muito boa e acho que nós temos que tentar aprender e ver o que é que podemos fazer com ela. Agora, eu já vi trabalhos onde se usa a inteligência artificial e as pessoas depois nem sequer olham para aquilo. Então, às vezes, ergonomicamente as pessoas estão erradas. Depois, assim, as pessoas fazem um cartaz com aquilo, mas depois não percebem composição, não percebem utilização de fontes, não percebem das outras partes todas que têm que fazer. Por isso, não é utilizando a inteligência artificial para gerar as fotografias ou as imagens que o trabalho vai ser bom a seguir, porque vão acabar por estragar tudo. Ou as pessoas têm os conhecimentos. Que estão por trás, não é? E é mais uma ferramenta que os ajuda ou então vai ser um trabalho mau um bocadinho mais bonito. Um trabalho, exato. Mas vai haver erros na mesma, por isso, não é? Consegue-se ver e se as pessoas fizerem uma pesquisa, já existem muitos exemplos online de cartazes que você é a primeira, olha, é espetacular, muito fixe, mas depois começas a ver... Mas depois começas a ver os... E pá, tem ali sete dedos, ou aquela perna está um bocado torta, ou os olhos, não é? Consegue-se... E existem também ferramentas em que nós alimentamos essa ferramenta com uma imagem e ela diz-te logo. Isto, 80, 90% da hipótese que foi gerada com... Com a inteligência artificial. Com a inteligência artificial. Agora, tem havido muita gente a ganhar concursos artísticos com isso. Nem as pessoas estavam preparadas. E houve um, acho que um concurso de pintura, um ano passado, há dois anos, que... E fotografia. Sim, fotografia. Mas fotografia é mais complicado conseguimos detectar neste momento. Agora, de pintura, a parte da expressão, do traço, isso tudo... E os jurados eram pintores, foram enganados e deram o prémio... A uma pessoa que utilizou a inteligência artificial. E mesmo em Espanha está a haver também algumas polémicas que há muitos concursos de cartazes que neste momento estão a ser feitos por inteligência artificial, para essas ferramentas todas que já existem dezenas e dezenas e neste momento já entram no vídeo, já entram na música, conseguem fazer músicas, conseguem fazer vídeos, conseguem... Neste momento conseguem fazer tudo. Num níveis mais avançados do que outros, não é? Porque o vídeo e a música estão a começar agora... A notar-se. E a haver cada vez mais ferramentas. Agora, a imagem e a fotografia já... Já vai. Há três ou... Peraí, dois, três anos para cá, que ele tem evoluído, tipo, todos os três meses, que ele dá um salto de cinco ou dez anos. Cinco ou dez anos. Por isso, cada vez mais isto vai avançar e nós temos que estar aqui. Ou seja, no fundo, como designer, a inteligência artificial para ti acaba por ser mais uma ferramenta. Sim. Mas é assim que temos que ir, porque não temos outra hipótese. Não é outra hipótese. Ou é proibida completamente. Exato. E não trabalhamos com ela. Ou então, neste momento, ninguém vai... Aquilo gera tanto dinheiro que neste momento ninguém vai proibi-la, por isso nós temos que utilizá-la. E temos é que ser originais, porque senão vamos todos fazer a mesma coisa. Claro. Exatamente. Eu vejo isso, e agora mudando aqui um bocadinho, não mudando, mas indo atrás desse aspecto, que é quando, muitas vezes, tu vais à internet, vais a uma página web, whatever, e vais ver um logotipo que claramente foi gerado por inteligência artificial. E eu sei, eu sei porque já falei com muita gente sobre o assunto, com algumas pessoas sobre o assunto, que é esta... Isto fazer a identidade visual de uma marca, que é o logotipo, no fundo, e é mais coisas, mas começando por aí, tem passos, que têm que ser dados, não é? Quer-te explicar um bocadinho o que é que se faz em relação aos logotipos? Isto dos logotipos até já acontece há muito mais tempo do que esta última revolução dos mid-journers e estúdios. Já acontecia há muito. O que acontecia é que eram computadores que tu fazias uma descrição de dizer qual era o teu negócio, punhas o nome do negócio e o que é que ele ia fazer. E à biblioteca de imagens que ele tinha e à iconografia que ele já tinha e aleatoriamente juntava três ou quatro coisas e fazia-te aquilo. Só que, muitas vezes, como neste momento a inteligência artificial o que faz é que raramente, ou acho que impossível, existirem dois resultados finais, mesmo com a mesma descrição. Se tu puseres uma frase e ele dá-te uma imagem, e se fizeres a mesma frase a seguir, a imagem é diferente. Nessas ferramentas nem sempre acontecia isso. Aquilo era uma base de dados que tinham vários fatores ligados à iconografia e ele juntava-te e fazia isso. Só que não tinha em conta a história da tua empresa, não tinha em conta a experiência, não tinha em conta... Uma empresa tem que contar a história também de quem a criou. tem que haver ali várias coisas. A parte da conversa que tu tens com a pessoa que tu vai contratar para fazer um logotipo, ou fazer a imagem... O brief, não é? Sim. O brief, às vezes, nem é só o brief. O brief é para te mandar por e-mail. Pois, pesado. Mas a conversa que tens com a pessoa e da maneira que ele fala da empresa, da maneira que ele te vai contar como é que começou, como é que passou, isso também é importante. e o resultado final vai ter uma ligação maior entre o que tu vais fazer e o que a pessoa tem em mente. E há pequenas coisas que, às vezes, ele se lembra e ele refere e tu até pegaste nisso e conseguiste fazer alguma coisa e ele vê que está ali a história da empresa. Tem que contar uma história, tem que representar a empresa, mas não é fácil fazer isso assim tão artificialmente. Claro que aquilo gera coisas bonitas, gera iconografia que pode até servir, não é? Mas... Mas era aí que eu queria focar-me, ou seja, até que ponto é que... Não é até que ponto, é qual é o papel do designer, nesse aspecto, no contar a história através da imagem da empresa? Qual é o processo que tu segues? Nesse aspecto? Começa com uma conversa com a pessoa. Primeiro, porque é que ele quer mudar ou criar alguma coisa nova, não é? Porque se a empresa já existe, é que ele tinha alguma coisa antes. Por isso também vamos ver o que é que já havia antes. Estudamos também a concorrência. E a concorrência, a própria pessoa vai dizer quais são, o que é que é, o que não é, porque isso também é importante. Porque há pessoas que gostam da concorrência e copiam a concorrência, outros que querem fazer alguma coisa completamente diferente. Por isso essa conversa, saber a história da empresa, a concorrência da empresa, o tamanho da empresa, não é? Os logotipos, mesmo em termos de preço, são, há coisas completamente dispostas. Dispas. E o mesmo designer pode levar 500 euros e 5 mil euros. E é o mesmo designer. E se calhar vai gastar o mesmo número de tempo. A questão é que a importância, não é uma empresa ser mais importante, mas se nós fizermos um rebranding para uma Coca-Cola, os suportes que a marca já existe, tudo onde ela aparece, todas as redes sociais, todos os sites, tudo isso... Os caminhões, tudo isso vai ter que ter isso em mente, não é? O que tu vais criar tem que se adaptar a todos esses suportes, não é? E é uma... Por exemplo, há uns tempos atrás, a Tropicana, que era uma marca de sumo-laranja, já muito conhecida nos Estados Unidos, fez um rebranding novo. Trocou o lettering, trocou a cor, trocou todas as embalagens para uma coisa que eles achavam mais moderna. Deixou de aparecer até... Então destaca as letras para uma coisa mais discreta. O arrolho, a própria tampa, ficou com o aspecto de uma laranja. Mudaram, modificaram. Graficamente estava bonito, estava apelativo, só que as pessoas não perceberam e baixaram as vendas 30%. Então, eles pagaram uns milhões de dólares para o rebranding, uns milhares de dólares pelo rebranding, uns milhões porque tiveram que modificar todos os suportes, todas as carrinhas, tudo, o site, tiveram que mudar isso tudo, no fim ainda perderam dinheiro e depois voltaram atrás em muitas das coisas. É por isso que esse dinheiro que as pessoas, os 10 anos leves, tem a ver com isso, tem a ver com... Tendo em mente a divulgação, a importância, o número de suportes e essas coisas todas que existem numa marca. Então, nós temos que saber cada vez mais coisas sobre o que vamos fazer e saber qual é o caminho que a pessoa quer ir, qual é a ideia dela, porque se ela quer mudar para alguma coisa, ou quer só fazer um lifting e uma modernização do que já tem, ou quer partir para uma coisa nova porque abraça um projeto novo e temos que perceber essa história toda para depois tentar chegar ao melhor resultado possível. Muito bem. E no teu percurso como designer e aqui esta pergunta tem duas partes. A primeira parte, quais são os desafios que tu achas assim mais difíceis que tiveste em termos de tentar perceber o cliente e por outro lado um bocadinho a segunda parte da pergunta que é tendo em conta estes mesmos desafios quais foram os resultados finais que te surpreenderam a ti mesmo até pelo muito positivo do género que tu não estavas a dar nada por aquilo e aquilo afinal até funcionou muito bem. Sim. Nada por aquilo isso nunca acontece porque tu é assim pelo menos eu que eu apresento acredito naquilo. Certo. E eu a maior parte das vezes sou capaz de fazer duas opções no máximo já cheguei a fazer três mas porque havia dois caminhos que a própria pessoa não sabia bem qual deles é que usar mas se não tento tento fazer duas opções em que haja caminhos diferentes e depois pode haver algumas diferenças em alguma coisa no leitring em alguma cor e aí pode haver opções diferentes. Agora se a própria pessoa souber o que ele quer é fácil é fácil o problema é que a maior parte das vezes não sabem e depois não é só isso a própria tomada de decisão não me canta muitas vezes de uma pessoa quem te faz o briefing que pede o trabalho é o dono da empresa ou alguém aliado ao marketing ou isso tu fazes o teu trabalho apresentas a direção ou essa pessoa ou o diretor mas depois ele leva aquilo vai mostrar aos colaboradores todos vai mostrar à família e é impossível toda a gente gostar daquilo tem que haver ciência o principal problema às vezes que acontece são coisas desse tipo em que toda a gente gosta na empresa está ok mas depois mostrou a outra pessoa da família e não gosto muito desta cor ou este tipo de letra não gosto muito dela ou gosto mais toda a gente gostou de um dos caminhos e uma pessoa ou outra gostou do outro e depois já fica ali as dúvidas às vezes é mais essa parte da indecisão das pessoas mas quanto mais acho que quanto mais a empresa é grande e sabem o que é que querem fazer menos esse risco acontece mas acontece sempre e é uma coisa as pessoas não dão importância ao logotipo em si não é? mas se tiver bem feito aquilo vai segui-los durante algum tempo vai representá-los durante algum tempo e se estiver muito bem feito vai ser identificativo durante muitos anos daquela empresa para o bem e para o mal para o bem e para o mal por isso e isso acho que é importante se ao fim de algum tempo um símbolo uma iconografia uma palavra conseguir as pessoas olharem passar e verem olha esta empresa vai ser identificado é para isso que serve uma marca um logotipo ou um branding e aqui um bocadinho passa a expressão nós ao bocadinho já falámos da marca por isso também não há problema nenhum um bocadinho a questão da Coca-Cola por exemplo que tem um vermelho que é tão identificativo que mudou até a imagem a imagem do Natal a imagem do Natal que nós temos hoje em dia Ricardo eu também sei que durante a tua vida profissional fizeste trabalhaste em alguns projetos interessantes e trabalhaste em alguns concursos falaste um bocadinho sobre isso sobre os concursos em que participaste quais eram os desafios desses concursos e os resultados neste caso eu gosto eu gosto de participar em concursos e a maior parte das vezes não é para ganhá-los é porque o desafio da participação e da criação eu preciso estar sempre a criar e às vezes tu não sabes o que se só houver concursos se só houver desafios não é tão olha está aqui um exercício e agora eu já entro em vários concursos que é um concurso mesmo com prémios ou não o prémio é seres o vencedor ou então entro por exercício às vezes nem o entrego então isso cria-me esses desafios porque eu preciso ter esta parte criativa de criação de coisas de fazer coisas eu gosto de fazer coisas para mim é muito importante então entro neles já ganhei alguns primeiro que eu ganhei ainda estava na escola acho que está para aí no ano e era um concurso desenho para um banco que havia na altura que era o BPA e eu criei o logotipo e ganhei o logotipo do BPA há sei lá 40 anos ou assim 40 anos não mas 35 anos 35 sim mas já participei num concurso por acaso muito interessante em Braga chamado das 9 às 5 tu chegas lá às 9 da manhã dão-te um briefing para criares alguma coisa e às 5 horas da tarde tens que entregar e na altura eu ganhei esse concurso esse foi para criar a imagem do Braga Capital Europeia das Juventuras só que o o o concurso existia havia um prémio para isso mas eles depois iam propor à câmara se iam ficar com aquilo e depois acho que a câmara já tinha alguém para fazer isso e não foi agora eu fiz fiz isso ganhei o concurso e o desafio foi engraçado foi essa parte do timing porque tu tens que me entrar às 9 da manhã acho que ainda estar a sair ali então essa parte é engraçada isso foi por acaso foi um desafio que eu gostei bastante e depois costumava participar de alguns Adobe o Adobe tem muitos concursos em que tens designers que estão a trabalhar ao vivo e estão-te a explicar mais ou menos como é que tu fazes então eles têm o Behance Live que é isso eles convidam tens um apresentador que trabalha para Adobe e eles convidam um legislador um fotógrafo um pessoa ligada ao vídeo ou ao motion e está a trabalhar e está a responder a perguntas que as pessoas estão a ver fazem e durante esses concursos às vezes fazem desafios olha temos uma hora temos que criar um logotipo para isto ou temos criar uma ilustração não sei o que participei durante algum tempo em vários desses concursos os prémios eram coisas da Adobe foi licença da Adobe durante alguns anos só que depois já não deixavam ganhar outra vez então aquilo era durante um ano mas no ano a seguir já não te deixavam porque senão tinha outro ano de bola não dava e depois gosto muito de participar em concursos de cartazes eu participei no cartaz da Senhora da Agonia em 2021 só eu é que consegui ganhar um cartaz quando não houve festas não houve desfile de mordoma mas ganhaste o cartaz ele está aqui ao hoje aí não aí não está esse projeto é outro certo mas ganhei em 2021 que foi no ano quando saímos da pandemia e nesse primeiro ano quase não houve desfile acho eu e houve muito pouca coisa com a Teresa diz-me com a Teresa não com a Renata Guizante foi com a Renata isso foi em 2021 o ano passado ganhei o concurso do póster que é um concurso em Marvila em que eles fazem uma exposição ao vivo de pósters gigantes que eles põem lá nas paredes da cidade eles têm dois concursos um com pósters sem tema definido são coisas eles convidam dez artistas conhecidos cantores músicos designers fotógrafos e fazem dez pósters e há um concurso com mais dez e depois há um vencedor e ganhei o ano passado fui um dos vencedores porque há dez vencedores e também foi interessante e acho que o conceito de depois teres as obras expostas ao vivo nas paredes também é uma coisa muito engraçada agora vamos falar um bocadinho sobre a arte matriz tu és presidente da associação da associação da arte matriz fala um bocadinho do que é que é a arte matriz e depois da arte matriz os projetos que estão a trabalhar na arte matriz a arte matriz foi criada pelo meu sogro quando ele se reformou ele queria arranjar algum passatempo então ele gostava muito de pintura e desenho então andou a estudar pintura e desenho em vários professores aqui em Viana agora ela com o Rio Pinto noutra escola teve óleo então andou a estudar e depois ao fim de três, quatro anos achou que ele também não queria ser profissional daquilo mas achou que já tinha aprendido o suficiente então juntou-se com mais alguns amigos e arranjaram um espaço para eles pintarem e a arte matriz surgiu daí de um sítio para eles pintarem e pensarem vamos transformar isto numa associação então surgiu a arte matriz e chamada arte matriz porque a primeira sede era em frente à igreja matriz foi por isso depois passado uns meses mudou de sítio para um sítio maior e depois outro ainda maior e neste momento já está há alguns anos ali na rua na rua da Bandeira já estamos lá já há algum tempo há sete ou oito anos e eu sempre ajudei o Moçogro na associação mas mais com a parte gráfica da imagem criei na altura o Mostra-Arte que é uma exposição de ilustração fotografia de arte digital essa sim criei o A neste ano é a décima segunda edição por isso já tem algum tempo e todos os anos temos um tema e convidamos artistas para trabalharem sobre esse tema então temos trabalhos do mundo inteiro já tivemos sobre a violência doméstica sobre o bullying sobre a igualdade de género sobre o aquecimento global sobre vários temas temas de foco social neste caso e depois a exposição está patente durante o mês de agosto no shopping de Viana e depois quando sai do shopping a Câmara de Viana costuma e as escolas costumam despedir as exposições para andarem a passear nas escolas para debaterem aqueles temas e a exposição já está feita e impressa de maneira que seja fácil de montar e desmontar para isso então eu o que eu fazia um bocado na associação era isso era o mostra-arte e colaborar quando precisavam de um cartaz ou alguma coisa deixando e depois aos poucos fui trazendo o jogo de estabeleiro para a associação e jogávamos lá de vez em quando até que depois o meu sogro teve um problema de saúde teve um cancro e passado uns meses faleceu e pediu-me para eu continuar com o projeto então caiu a associação um bocado no colo não foi nada fácil porque o moço estava reformado a associação era financiada pelas aulas de pintura por isso fiquei sem financiamento fiquei sem muita coisa então tive que mudar um bocado tudo e a associação também era os amigos do meu sogro e as pessoas que se reviam a mim não me conheciam ou pouco por isso não se reviam e ainda temos pessoas que continuam mas a maior parte das pessoas é normal não era o mesmo projeto então tive que mudar e as duas valências que eu apostei mais foi na parte artística em projetos artísticos e no jogo de estabeleiro e depois passado uns meses nasceu aí a Vianacon a convenção de jogos de estabeleiro e o Joga Forte que é os dois projetos que nós temos de jogos de estabeleiro lá na associação a mais do que termos a porta aberta todas as quartas-feiras à noite e no primeiro sábado do mês em que temos a associação cheia com pessoas com pessoas que não necessariamente sócios da associação já sabem quartas-feiras à noite 21 sim das 21 à meia-noite e o primeiro sábado do mês e o primeiro sábado do mês para jogar jogos de estabeleiro eu por acaso tive a oportunidade sem querer ter assistido assim a uma meia-horeita de jogos de estabeleiro no Data Colabro quando vocês foram lá por causa das Olimpíadas sim foi fazer um projeto com os Séniors com os Séniors as Olimpíadas Séniors e achei interessante porque quando me falavam de jogos de estabeleiro se me falassem há três anos de jogos de estabeleiro para mim é o monopólio o jogo da glória o jogo da glória o monopólio o risco mas há uma panóplia de jogos coisas graficamente tão brutais mas depois também tem a questão estratégica a questão mental sim há muitos temas muitas maneiras de jogar muitos há jogos completamente diferentes é assim todos os anos acho que há a volta de três ou quatro mil mil jogos novos todos os anos em Essen que é a maior feira do mundo de jogos de estabeleiro que acontece em outubro Essen é no princípio de outubro e nós fazemos a nossa convenção no fim de outubro vamos lá buscar novidades para termos da nossa convenção só lá acho que são dois mil e tal jogos novos que eles apresentam por isso jogos há milhares de todos os temas que nós quisermos e com mais difíceis menos difíceis os jogos a maior parte deles nas laterais costumam ter lá a idade para quem são a duração a complexidade não é? tem... então há coisas mais para nós nos divertirmos entre amigos não é? o que chamam os party games mas depois tem jogos mais de estratégias jogos que têm a ver com um bocado com o mau risco de conquista de territórios há jogos de investigação há... a maior parte se me disseres olha e este tema existe todos os temas que tu podes pensar existe um jogo sobre isso que seja um jogo de cartas que seja um jogo com mais componentes não é? e a questão é que os jogos também é uma das coisas que se está a apostar também a nível de design não é? os jogos cada vez são mais apelativos não é? e neste momento nestes últimos anos houve a grande moda dos kickstarters não é? que são plataformas em que tu podes comprar coisas que ainda não está produzido não é? exato mas por um preço um bocadinho mais baixo no sentido de ajudares a pessoa a desenvolver o jogo sim, sim mas a moda dos kickstarters a jogos de tabuleiro é uma coisa que não fazem ideia de quantos milhões de... de... movimenta milhões de dólares por ano muitos, muitos, muitos muitos milhões e mesmo jogos de autores portugueses nós temos um um autor português que é o Vital Lacerda que faz jogos muito complexos esses são bastante bons não é bom começar a jogar coisas dele antes de começar a jogar antes de jogar muita outra coisa mas ele quando tem um jogo novo e põe a venda no kickstarter ele faz milhões de dólares e vende milhares de jogos para o mundo inteiro para o mundo inteiro e são jogos de pessoas que pagam cento e tal euros cada um dos jogos e que só vão ter o jogo daqui a um ano não é? porque o jogo está a ser está a ser feito está a ser produzido não é? já tem ali os protótipos sabem como é que vai e vai ficar mas eles investem com um preço mais amigo mas cento italeiros não é um preço assim muito amigo mas são jogos que têm a nível de componentes a nível de design gráfico a nível mesmo dos próprios ilustradores do jogo são coisas mesmo muito boas há jogos que podem pendurar as capas nas paredes tal como as capas dos LPs que as pessoas tiram os discos para pular as capas e há pessoas que compram jogos para tê-los guardados como colecionadores pois nunca estão a usá-los não compram dois um para ficar guardadito e outro para jogar há pessoas que fazem isso mas o objeto o jogo de tabuleiro para se divertir e para passar um bom momento e para sairmos dos ecrãs e para estarmos em família isso é uma ferramenta muito boa e existe para muitas como estás a falar um bocadinho para team building para ensinares algumas coisas há um jogo que saiu ano passado há 10 anos de um autor português que é professor que o jogo dele é o Hércules e os deuses e tudo mas a essência é que ele ensina matemática e as pessoas jogam aquilo é muito difícil estão ali a fazer contas mas nem sequer dão por ela ou então estudares uma batalha histórica e tu estás a fazer o que aconteceu é uma batalha ou então jogos do género do xadrez partes jogos um contra um em que estamos a tentar há muitas coisas muitas ferramentas e muitas coisas conseguimos trabalhar mesmo a criatividade há jogos onde estamos a desenhar por isso existe muita coisa nessa ferramenta que dá para trabalhar muito para juntar as pessoas à mesa e tentarmos partilhar momentos que acho que é importante cada vez mais cada um está no seu lado no seu telemóvel e essa parte acho que é muito boa e se forem à Vianacona pessoas que estão com o telemóvel nesse fim de semana é para tirar fotografias aos jogos porque senão não estão ali a jogar não estão sentadas e tínhamos muitas vezes os filhos os pais os avós todos a jogarem o mesmo jogo e via-se que estavam a sentir prazer que era bom não é às vezes os fretes que antigamente fazíamos de estarmos a jogar aqueles jogos mais infantis com as crianças não há jogos que eles conseguem jogar mas que nós também tiramos prazer disso e essa parte também houve uma grande mudança nos jogos também um bocado por causa disso e há quantos anos é que a Vianacona já é? primeira edição 2020 passado um mês estava tudo em casa fechado por isso arrancamos mesmo no ano muito bom mas conseguimos fazer esse ano em 2020 depois no ano a seguir porque a primeira edição foi em fevereiro no outro ano e em 2021 não conseguimos em fevereiro que já estávamos confinados e então passamos para outubro foi por isso que depois passou para outubro então nós desde 2020 que fazemos todos os anos numa das edições em vez de passar um ano passou um ano e meio mas todas as edições todos os anos temos feito edições temos aumentado todos os anos 20% o ano passado aumentamos 40% tivemos 2.600 pessoas nesse fim de semana na Vianacona e cada vez mais há mais procura não só na nossa mas como todas as outras convenções se fazem no país há mais convenções não há muitas assim grandes históricas temos a Invicta que é do Porto que não se realiza no Porto realiza em Bão do Mar há Leiria que é das mais antigas Aveiro essas são as pessoas mais antigas em Porto Leiria e Aveiro a maior delas é capaz de ser Leiria e é uma convenção onde vários designers do mundo inteiro vão lá testar os jogos aquilo é um hotel aquilo é quinta sexta-feira e domingo e as pessoas entram no hotel na quinta-feira saem no domingo à noite e não saem lá mais nada a não ser para jogar e há pessoas que fazem 24 horas a jogar por isso ali é mais como é num hotel tem essa facilidade nós aqui temos que fechar não temos as pessoas queixam-se ai vão fechar há uma hora ainda é cedo tem que ser e nós temos que ir descansar para estar aqui no outro dia de manhã portanto que no hotel tem as pessoas do hotel que estão ali que estão ali por isso mas e este ano em princípio acho que o ano passado também apareceu o Algarve e este ano acho que veio a ver no Alentejo também mas estão a crescer há mais jogadores e nós conseguimos também ver o impacto da indústria basta ir a uma FNAC em que antigamente tínhamos umas estantes com jogos de computador e consolas e neste momento as estantes dos jogos de tabuleiro são mais mais importantes do que as consolas por isso aí aí é que se vê a parte do impacto na indústria e essa indústria neste momento está equivalente ao dos jogos de computador por isso tem havido um bom muito grande em termos de valor porque no jogo de computador nós temos a consola vamos comprando jogos que custam 50 60, 70 euros ali tu vais ter que comprar jogos sempre diferentes e não é só isso se pensarmos precisas da consola precisas do jogo precisas de uma televisão precisas agora de internet e precisas de eletricidade exato e ali é só o tabuleiro pegas no jogo está feito está feito é logo jogar é juntado meia dúzia de amigos não precisas de eletricidade só se quiser jogar à noite só precisar à noite de vela mas não é preciso mais nada exato há uma curiosidade há algum jogo não sou assim grande jogador de tabuleiro tirando aquelas coisas que nós já falamos há bocado mas tenho alguma curiosidade tem que começar e também às quartas há algum jogo que se comece a jogar e que não se consiga acabar que demora mais tempo temporariamente era para duas horas mas depois mais para o dia seguinte e para o dia seguinte se for para duas horas dificilmente acontece isso mas há jogos que está lá escrito 240 a x há jogos que não tem quanto tempo porque depende por exemplo há jogos de investigação tu não sabes quando é que vais a resolver eu já vi há um jogo de um é um jogo de investigação do Felipe que é ali da Vila do Conte e aquilo é uma caixa onde tens tudo o que faz falta para resolves aquela investigação morreu alguém deixa-te saber quem é que foi um cluedo só com um cluedo sem dados e em que tu faz o que tu quiseres ok está ali tudo toma agora desenrasca-te e já vi pessoas a resolverem aquilo em quatro horas mas já vi pessoas começarem às três da tarde à meia-noite ainda não tinham acabado ainda deixaram aquilo para depois começar no fim de semana a seguir e há jogos sem ser desses de investigação jogos de controle de área com naves e com isso tudo que já sabem que o jogo vai demorar seis, sete, oito, dez horas esses jogos jogam-se nas convenções porque o pessoal chega lá de manhã começa a jogar dura a noite toda no outro dia pode continuar que deixa lá tudo no sítio há jogos assim jogos assim um bocadinho dentro da 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 associação além da Vianacon vocês têm a vossa fanzine não é? nós temos um fanzine chamado Joga Forte Joga Forte exatamente que é o nome de outra de outra convenção no fundo não é uma convenção é um evento que nós fazemos também nós temos um evento grande no inverno em Vianna que eu queria que fosse no inverno porque nós no verão não precisamos de promover Vianna e trazer pessoas da Vianna então queria que fosse mesmo no inverno e temos neste momento parcerias com hotéis e trazemos muita gente da Vianna e esgotamos o alojamento local e já alguns hotéis isso para o Vianna claro em outubro e depois temos agora no fim do mês de junho 29 de junho temos o Joga Forte em que vamos jogar jogos de tabuleiro mas em diferentes sítios da cidade e vamos jogar jogos específicos aos locais então vamos jogar nos Ilianos jogos sobre o rio sobre hospital sobre medicina vamos jogar no Parque da Cidade tudo o que seja à volta de animais de plantas de natureza vamos jogar na Oficina com Pinta que é uma livradia já cá trouxemos a Margarida jogos à volta dos livros à volta da literatura à volta da arte na literaria que é um restaurante jogos à volta da comida da cerveja no shopping tudo o que seja comboios transportes lojas então nós jogamos jogos específicos a cada um dos locais as pessoas quando chegam ao local dão-lhes uma agenda cultural do ano em que uma das páginas é o nosso passaporte e elas vão em cada um dos sítios ganhando um autoculantezinho ao fim do dia quantos mais autoculantes tiverem mais entradas vão ter no sorteio a biblioteca abre para nós a partir das nove e meia e estão lá até à meia-noite a jogar e ao fim da noite fazemos um sorteio por todas as pessoas que fizeram os circuitos e ganham jogos ganham jogos é uma coisa gratuita fazemos as pessoas descobrirem a cidade andam de um lado para o outro conhecem sítios novos e jogam jogos diferentes que se calhar não escolhiam se tivessem que escolher então aí são obrigados entre aspas a descobrir aquele jogo então também é engraçado ver as pessoas a movimentarem-se e virem com a sua agenda cultural à procura dos locais onde podem jogar e depois temos projetos artísticos tal como aqui este é o desrumaria sim isso foi um projeto que nós fizemos até a minha participação no cartaz das festas da agonia 2021 veio desse projeto nós quisermos fazer alguma coisa de homenagem às festas da agonia mas mais à sua não realização exato então o que nós fizemos foi convidamos os artistas está aqui uma fotografia desculpa porque está aqui uma fotografia brutal da da ponte da ponte sim com perlas com contas de Viana com contas de Viana isso é do Rodrigo que é um arquiteto daqui de Viana ok então nós convidamos vários artistas mas músicos ilustradores pintores arquitetos bailarinos de todos os campos e dissemos olha nós queríamos uma obra de homenagem às festas então e nós fizemos durante cada três meses lançamos uma revista esse projeto durou mais ou menos um ano lançamos cada revista tinha a volta de dez acho que a volta disso dez projetos diferentes que tanto podia ser de ilustração de músicas e depois punhamos as partes físicas que eram pinturas ou isso estavam impressas as outras estavam impressas e falavam do que era mas depois tínhamos QR codes que levavam para o site onde podiam ouvir a música ouvir o vídeo ouvir a atuação então durante esses meses fizemos três revistas cada uma com obras diferentes e depois no fim do ano fizemos uma exposição com todos eles o shopping deu-nos duas lojas para nós termos lá as obras todas e chamamos os artistas todos então foi a nossa homenagem às festas durante o ano que não houve festas isto foi o projeto Desrumaria e depois a minha ideia da participação no cartaz veio de alguns trabalhos que eu desenvolvi e da imagem que eu desenvolvi para esse projeto e surgiu a ideia e uma das pessoas que fazia parte do Desrumaria o Desrumaria foram quatro pessoas eu a Sofia a Renata e a Natasha tivemos a ideia e depois andámos a contactar os outros artistas todos e depois foi com a Renata que fiz o cartaz das festas foi a Mordoba e depois fizemos o ano passado fizemos o Arte em Partes portanto que no no bairro da Misericórdia não é? sim aí tem três obras três obras sim na igreja da Senhora da Agonia tem a Senhora da Agonia e depois temos um cabeçudo que está perto da Capitania e em princípio estamos à espera da confirmação de mais duas peças este ano para ver se nascem porque eu tenho a minha cabeça a prémio porque perguntaram-me onde é que estava a peixeira porque neste projeto era uma mordoma um cabeçudo um Jean António um tocador de bombos e a Senhora da Agonia e naqueles prédios ali são prédios que viviam pescadores pessoas ligadas ao mar e muitas pessoas ligadas à festa e que desfilam à parte da Ribeira e eles disseram onde é que está e eu disse olha eu prometo que se continuar eu vou vos fazer isso então este ano desenhei uma peixeira e já propomos já passamos à Câmara estamos à espera da resposta a ver se vai avançar para juntarem-se às outras obras uma peixeira e um coração de Viana estamos à espera de ver se nascem mais essas duas dois projetos que isto é é um projeto da arte urbana mas que mistura não o grafite mas a arte urbana em si com uma coisa mais tradicional portuguesa que é o azulejo o azulejo e tentarmos recuperar azulejos também porque alguns dos azulejos que nós tínhamos nas peças eram vindo de outros sítios partidos e nós tentamos recuperar também este ano o Minho Pod tem um foco está aqui também está na nossa natureza tem um foco na sustentabilidade eu sei que tens um projeto relacionado com isso queria que falasse um bocadinho sobre este projeto que também tem a ver com os jogos queria que falasse um bocadinho sobre este projeto isto foi um é um jogo que eu estou a desenvolver eu há uns anos fui convidado pela companhia de teatro para desenvolver um cartaz para uma peça chamada Plásticos a companhia de teatro aqui do Crisálida Crisálida era um projeto que misturava atores com marionetes e eu de propósito em si escrevi plásticos de uma maneira um bocadinho diferente eu o que eu fiz foi pus Plastic Us em que nós estamos nos a transformar em plástico é plástico então e ali havia vários objetos feitos de sacos de plásticos essas coisas e eles fizeram uma peça com marionetes e depois esse projeto também andava nas escolas a apelar a essa parte da limpeza dos oceanos então eu lembrei-me dessa ideia e criei um jogo de tabuleiro que tem a ver com isso que é um jogo onde nós vamos às praias fazer a limpeza e retirar o lixo o plástico como também as pilhas como as viadas como essas coisas todas e o lixo nós vamos buscar esses diferentes tipos de lixo e transformamos em outros objetos então o jogo consiste nisso nós vamos à praia mas também podemos ir um bocadinho mais longe no mar e um bocadinho mais fundo e vamos buscar essas coisas e depois transformamos esses lixos em outros objetos e é assim que fazemos pontos e ganhamos o jogo a ideia do jogo é essa acho que neste momento já está acabado o jogo estamos só a testar tem que se testar os jogos e essa é a parte mais difícil porque nós temos que testar para ver se o jogo resulta se há pessoas que não arranjam maneira de ganhá-lo de uma maneira diferente ou de sempre da mesma maneira ou que o quebram então nós neste momento estamos nos testes para ver se e depois vamos apresentá-lo a uma editora para ver se vai ser editado ou não agora o jogo pode servir como jogo em si e acho que funciona bem nesse aspecto mas também como um projeto lúdico para explicar às pessoas o que é que está a acontecer com os margens neste momento e que é um grande problema que já existe aí até quase ilhas artificiais só constituídas de plástico e de lixo então o jogo vai servir também para isso e a parte da sustentabilidade também é portanto como o Lu disse há bocadinho o projeto do Arte em Partes nós tentamos recuperar azulejos que vêm de outros sítios para inseri-los dentro das obras que nós temos a Senhora da Agonia tem lá vários azulejos que vieram de uma casa e que nós tentamos recuperar nem sempre conseguimos porque às vezes quando precisamos uma cor específica para fazer um tom de pele ou um traje assim regional era mais complicado mas tentamos sempre aproveitar esses azulejos que é lixo para meter nessas obras artísticas um bocadinho isso e portanto também fizeste aqui um projeto que tem a ver com Arte em Partes mas que tem a ver com o 25 de Abril com os 50 anos nós fizemos uma peça várias peças de um cravo de um salgarmeia também com o mesmo com o mesmo ideia de design do Coarte em Partes para fazerem azulejos estamos à espera para ver se essa peça também vai avançar mas fizemos esses livrinhos para pintar em que durante o 25 de Abril isso foi dado às crianças para elas pintarem para elas pintarem esses desenhos Ricardo antes de nos despedirmos eu sei que tens aqui alguns alguns recados para o próximo mês e portanto queria que utilizasse a nossa a Câmara para falar o mês de junho vai ser um bocadinho duro nós vamos ter no primeiro de sábado do mês temos lá as pessoas todas na associação mas no dia 8 de junho temos em Barroselas vai haver um evento aliado à Dinam que faz os concertos que são os organizadores do Metal Fest eles estão a fazer 25 anos então estão a fazer vários concertos e eventos então dia 8 vamos levar jogos de tabuleiro lá a Barroselas e junto com os jogos tradicionais também vamos ter isso lá durante o mês de junho vamos ter uma exposição sobre banda desenhada no shopping que são vários artistas de banda desenhada mas que trabalham para grandes editoras a nível mundial para a Marvel para a Image então são pessoas muito conhecidas internacionalmente se calhar aqui em Portugal às vezes menos um bocado pelo menos quem não lê muito a banda desenhada não os conhece mas são pessoas que já têm muita importância a nível da banda desenhada a nível mundial e vamos tê-los cá no dia 15 para uma conversa vamos falar com eles e vamos ter também um programa existe um programa de rádio na Antena 1 que é o Pranchas e Balões que é um programa sobre banda desenhada em que ele fala dos projetos que acontecem que é em Portugal mas também do que se dita que é em Portugal mesmo do estrangeiro e vamos ter cá essas pessoas no dia 15 com uma conversa e nesse mesmo dia à noite na Emília vamos ter uma conversa uma tortúlia em que convidamos as pessoas trazerem a banda desenhada que eles gostam mais e de falarmos um bocadinho sobre ela e vamos ter lá o Rui Alves Souza desse programa da Antena 1 e também vamos ter lá um desenhador e vamos falar à volta da banda desenhada o que nós gostamos o que existe o que se faz então vamos ter esse projeto e durante o mês de junho todo vai estar patente a exposição no shopping junto ali à loja da FNAC tem lá uma exposição montada e depois no dia 29 de junho temos o Viena Joga Forte que já falámos há bocadinho com aqueles locais todos e vamos inaugurar um projeto do nós existe uma fundação existe um artista plástico chamado G.E. que é um fotógrafo francês que ele faz instalações fotográficas em grandes formatos e ele tem uma fundação nós fizemos uma parceria com ele então vamos ter uma instalação artística de fotografias ligada ao Jogos Estabuleiro e à comunidade do Jogos Estabuleiro então temos 54 fotografias de pessoas ligadas aos jogos que vamos colar em Viena e o projeto tem a ver com a parte de quando estamos a uma mesa nós não ligamos à religião não ligamos à idade não ligamos ao sexo só estamos ali para partilhar e para conviver e foi isso que o projeto gostaram do projeto e foi aceito para fazer parte desse projeto internacional que vamos ter aqui em Viena que vamos colocar também para estar pronto no dia 29 de junho bom obrigado por teres participado e por teres partilhado a tua experiência e espero que inspires muita gente a ir aos jogos e também a fazer coisas novas e coisas novas no design nós estamos sempre às portas abertas para colaborar e para novos projetos exatamente obrigado tchau Laura tchau Laura tchau 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 tchau